Olá, eu sou Flávia Martins. Nesse vídeo trago uma ideia fácil para você fazer aí na sua casa, utilizar ou vender. Já vai deixando aquele like, compartilhando com as amigas que precisam de uma renda extra. Deixe aí o seu comentário, sua crítica construtiva. Em breve vou trazer outras novidades e para você ser notificado é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe essa ideia com as suas amigas que estão desempregadas, precisando de uma renda extra. Com certeza elas vão vender e vão ficar muito felizes com o seu compartilhamento. Então, essa foi a ideia de hoje.